Voluntários fizeram neste sábado a distribuição de alimentos em hospitais. Além de Goiânia, a corrente do bem aconteceu em mais três cidades goianas. Quem esteve na Santa Casa de Goiânia hoje foi surpreendido com essa ação social. O que a senhora achou da iniciativa? Muito bom, muito boa. Ah, se tivesse todo dia era melhor, né? A ação social acontece uma vez por ano em todo o país e envolve principalmente adolescentes ligados à igreja evangélica. Em Goiás, são mais de 4 mil adolescentes participando. Muitos deles passaram as últimas horas fabricando os lanches, colocando a mão na massa para ajudar o próximo. Eu saí de lá sabendo fazer tudo na cozinha, quitando, bolo, doce. Você imaginar agora eu sei fazer. Essa é a maior obra social feita por adolescentes no país e que acontece há vários anos. Tem muitas pessoas solidárias e a gente também fabrica, a turma põe a mão na massa. Nós temos aí muitos que estão nos ajudando e a gente fabrica o material, a gente tem doações também. Em Goiás, a entrega de alimentos acontece em várias cidades, como Itumbiara, Jataí, Mineiros e também em outros estados. Uma oportunidade para os jovens de hoje fazerem o bem ao próximo. É a solidariedade nossa de estar aqui todo ano fazendo o documento em ação. Então é muito bom.